Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz esse mini ursinho. É uma versão do ursinho que eu gravei aqui no canal, tá? Só que eu diminui ele. Algumas meninas tinham me perguntado como fazia ele mini ursinho. No canal da Luards tem a versão dela mini ursinho. E também tem várias outras cabecinhas desses bichinhos aqui que você pode estar fazendo o prendedor de chupeta, né? Adaptando o prendedor de chupeta, que já tem vídeo aqui no canal. Essa cabecinha aqui também já tem. Esse aqui eu vou estar mostrando pra vocês. Olha como ele é pequenininho. Vou estar mostrando aqui na fita métrica. Ele tem aproximadamente aí uns 3,5 cm, né? E já esse outro aqui maiorzinho tem 5,5 cm. Esse aqui é pra estar colocando numa sandalinha que eu estou fazendo, né? Da primeira vez eu fiz com inspiração lá do canal da Luards. Aí eu falei, bom, vou adaptar ele no ursinho que eu já gravei. E vou mostrar pras meninas. Ele aqui é um ursinho unissex. Serve pra menino ou menina. Mas se você quiser colocar um detalhe, né? Pra ficar mais bonitinho, você pode estar fazendo o lacinho com a própria linha. Como ele é muito pequenininho, eu fiz com a linha. Então aqui dá pra você fazer da cor que você estiver fazendo e aplicando no sapatinho. O sapatinho é vermelho? Faz o lacinho vermelho, tá? Eu vou estar ensinando pra vocês aqui tudo como eu fiz. Vou estar utilizando a agulha 1.75, tesoura, agulha de tapeçaria que eu não sei onde eu deixei. Tá por aqui, achei aqui, ó, na minha bagunça, tá? Pra estar fazendo o narizinho. Aqui eu estou com restos de linhas, 100% algodão. As tex dessas linhas é 295, tá? Se você tiver algumas de 300, dá pra fazer também. Ela vai ficar do mesmo tamanhinho. Se você tiver texas fininha, linha de texas fininha de 145 ou 151, dá pra fazer também. Você usa aqui dois fios. Se você usar com um fio só, ele vai ficar menor ainda. Vai ficar um mini do mini. Esse aqui já é um mini, eu acho ele mini, né? Então vamos lá, meninas. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Vou mostrar aqui primeiro esse lacinho. É bem simples de fazer. Quem não sabe fazer um lacinho? Mas se não sabe, eu vou estar ensinando aqui. Eu dei a laçada aqui assim, né, ó. Assim. Aí eu passei aqui, ó. Vou passar assim igual o amarracadaço. E vou puxar aqui. Aí eu fiz isso aqui, ó. Ó. Fiz isso aqui, né? Amarrei primeiro. E depois eu vim arrumando. Tá? Isso aqui dá pra fazer com restinho de linhas. E aí você vai deixar essa laçarote aqui dele. Esse lacinho aqui do tamanho que você quer. Tá? Depois você vai dar um pinguinho de cola e tecbond de alguma coisa. Ele não vai desmanchar aqui. Não vai desamarrar quando colocar na cabeça do ursinho, ó. Aí depois que eu fiz o lacinho, eu vim com a tesoura, né? E cortei aqui. Fácil. Fácil. Viu? Pra tá colocando aqui na cabecinha da ursinha. E aí tá. Agora vamos começar a fazer o ursinho. Vamos começar a fazer esse nariz aqui. Tá? Bom, o nariz você vai pegar aí o branco. A cor que você quiser fazer. Um rosa claro, um rosa escuro. Vai da sua criatividade. Vai fazer o anel mágico, né? O círculo mágico que você achar melhor, né? Eu já vou iniciar aqui. Opa, não escapa não, bebê. Eu vou iniciar aqui, ó. Com uma laçadinha. Que eu já conto como se fosse uma correntinha. E vou fazer mais duas. Então, ficou três. Que já equivale a um ponto alto. E vou fazer aqui uma sequência de onze pontos altos. Totalizando com essas três correntinhas, vai dar doze. Então, eu já fiz uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Opa. Oito. Nove. Dez. Onze. E doze. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui só. E vou fazer o quê? Vou cortar a minha linha aqui em um pedaço. Tá? Deixar aqui bem grandinho pra eu poder arrematar. Vou puxar ela aqui por inteiro. E vou apertar aqui o círculo mágico. Ó. Vou apertar aqui bem. E essa aqui, ó. Eu vou trazer ela aqui pro outro lado. Tá, meninas? Ó. Essa perna aqui. Eu vou tá puxando ela. Pra deixar como se fosse uma laçadinha. Tá? Aqui está as três correntinhas. Eu não vou entrar aqui nessas três correntinhas. Mas eu vou vir aqui nesse próximo ponto alto. E vou introduzir aqui a agulha. Eu estou usando aqui a agulha 1.25. Ela tem uma pontinha mais fina. E facilita com que entre aqui. Tá? Entrei nessas duas laçadinhas. Eu vou puxar essa linha aqui pra trás. Isso aqui é igual os arremates que eu mostro lá nos sapatinhos, né? E tal. Ó. Aí, vou puxar. E vou passar por cima aqui, ó. Daquelas... Das três correntinhas, né? Da laçadinha da correntinha. E vou entrar aqui onde a linha sai. Vou entrar aqui, ó. Eu gosto de entrar. Pegar essa laçadinha de baixo. Né? E entrar aqui no meio dela, ó. Assim, ó. E puxa esse pedaço de linha aqui pra trás também. Ó. E aí, eu vou ajeitar aqui agora essa parte do focinho aqui. Vou dar uma ajeitadinha. Se vocês verem, ela vai ficar uma laçadinha. Não vai nem perceber onde você começou, né? Fazer o narizinho, ó. Ela fica a laçadinha perfeita. E aqui pra trás. Então, eu vou dar uma puxadinha mais aqui no círculo mágico pra fechar. Aqui, eu não vou puxar mais, tá? Então, eu vou dar um nozinho aqui. E na hora que você estiver fazendo esse nozinho, você não acocha muito pra não puxar aqui na laçadinha e ficar repuxado. Então, você arruma ela aqui pra ficar igual as outras. E aí, sim, você vai dar esse nozinho aqui. Tá? Então, aqui, se você perceber, daquele outro ursinho que eu ensinei maior, eu não fiz aquela outra carreira de ponto baixo, né? Então, eu só fiz a carreira aqui de pontos altos. Porque é menorzinho que eu quero. E aí, meninas, deixa eu dar uma pausa aqui. Agora aqui, vamos fazer a costura do narizinho. Que é a mesma coisa do outro. Só que, porém, esse tem boquinha, esse não. Não, posso fazer boquinha? Pode, Yara. Mas aí, eu não fiz nele aqui, tá? Pra manter as características inspiradas lá do canal da Luartes. Que foi quando eu fiz o sapatinho e a cliente escolheu. Então, ele tá sem boquinha. Se você quiser, você vai fazer a boquinha aqui nele, sem problema nenhum. Pra fazer a boquinha, é a mesma coisa do que você vai costurar lá no outro, né? Se você fosse fazer boquinha, você ia fazer assim, ó. Aqui, meninas, nós vamos pegar na onde? Aqui atrás dessas laçadinhas, assim, ó. Tá? Então, se você fosse fazer boquinha, você iria localizar aqui três, né? Ó. Localiza aqui. Vamos puxar aqui, né? Eu deixo essa parte, uma partezinha sobrando. Que é pra mim amarrar depois, quando eu termino, fico segurando. Então, você ia contar aqui, ó. Deixa eu ver se sai o foco, ó. Enfiei aqui, você ia contar uma. Uma, duas, três, né? Ia passar por baixo. Aqui. Opa, perdão. Por baixo não, meninas. Puxei errado aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar ele aqui pra desfazer esse que eu fiz aqui. Vamos ver, senão eu vou ter que cortar tudo aqui. Eu sei o que que eu tô fazendo aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Só um momento. Pronto. Acontece que eu passei por baixo. Não é por baixo, é por cima. Então, nós vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três laçadinhas e vai passar aqui, ó. De cima para baixo. Aí sim vai ficar aqui aquela parte da boquinha, né? E aí, vamos entrar aqui nessa do meio. Aqui, igual do outro. Isso aí, bem aqui no meio da onde fechou o círculo, o anel mágico, o círculo mágico, do jeito que você quiser chamar. Daí, vai ficar assim a boquinha, tá? Mas como aqui eu não vou fazer boquinha, tá? Não vai ter boquinha. Vou desmanchar. Eu vou, tô puxando aqui por onde eu deixei aqui. Então, eu já vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Porque essa parte aqui pra baixo é onde eu deixo pra amarrar. Tá? Então, é só o fiozinho assim. Você vai encontrar um aqui, subir aqui com a agulha e passar no meio, tá? Do anel mágico. E vai ficar um tracinho assim. Agora, você vai localizar aqui três, ó. Aqui em cima. Ó, aqui é o que tá aqui no meio. E aqui é o das laterais. Então, você vai passar aqui da laçadinha, ó. Assim. Né? Eu tô com a tremedeira, meninas, mas isso é normal meu, tá? Ainda mais se eu tiver ansiosa. Eu vivo ansiosa. Aí, eu vou passar aqui. Se você quiser passar só um, não tem problema. Se você quiser passar dois, pode passar. Eu vou passar dois. Então, ó. Saiu aqui, né? No anel mágico embaixo. Volto aqui no mesmo, no mesmo lugar. Vem aqui dentro de novo, tá? Duas voltas. Essa tremedeira eu tenho desde quando eu sou pequena. Eu acho que é normal. De família. Vem aqui no próximo, passo assim, né? Vem aqui e passa assim, também. Volto aqui de novo, que é duas laçadas que eu tô passando. E passa aqui dentro também, né? Aqui nessa próxima. Aqui, meninas, ó. Se você quiser passar só um, pode passar. Tá? Não tem problema nenhum. Tô mostrando o jeito que eu fiz. Lá no canal da Luarte, ela não passa uma aqui em cima. Ela deixa o narizinho assim, se eu não me engano, né? Então, o meu eu passei, tá? Inclusive, na foto que eu fiz, tá lá no meu Instagram. Eu passei. Então, eu vou passar aqui. Eu vou vir aqui, né? Esse aqui é o mesmo, o mesmo, a mesma coisa do outro. E vou passar aqui. Ó, e eu passei só um. Não passei dois, não. Passei só uma vez. E aí, eu vou vir aqui, vou amarrar aqui atrás, né? Também não vou acochar na hora de eu amarrar aqui. Se você quiser arrematar de outro jeito, pode arrematar. Fica à vontade. Tá? Ó. E vou cortar. Corto, corta, corta pra mim. Cortei. E aí, eu vou arrumar aqui, depois, o narizinho, né? Pra hora que for colar, ó. Então, já tá aqui pronto a parte do narizinho do ursinho. Fica uns fiapinhos da linha preta, mas é normal. Aqui está o narizinho do mini ursinho. Vai sobrar linha? Vai sobrar linha. O que que eu vou fazer? Eu vou dar o... O pra fazer já o olhinho, né? Que é um nozinho. Então, eu deixo aqui, já faço aqui, dou um nozinho, ó. Eu não aperto muito esse nó. Só pra ele ficar assim, ó. Se você quiser pôr miçanga, pode pôr. E deixo, corto assim, outro pedaço, ó. Pra poder dar um espaço de amarrar na hora que eu passar na cara do bichinho. Na careta do ursinho. Vem aqui, dou outro nozinho aqui. Ó. Também, vejo se estão do mesmo tamanho. E corto. Já deixo reservado ali. São os olhinhos do mini ursinho. Então, agora nós vamos fazer essa partezinha marrom aqui. Ó, meninas. Aqui na parte marrom, no vídeo do ursinho, na cabecinha normal, eu falei que era pra iniciar com 14 pontos altos, se eu não me engano. E aí, eu fui um belo dia fazer, recontar. Eu não sei se eu errei. Não sei se era pra falar 14, era pra falar 15. Eu sei que algumas meninas notaram esse erro, outras não. Algumas corrigiram, outras não. Outras me questionaram. Então, aqui, tanto faz se você quiser começar com 14 ou com 15. Mas lá no outro, pra dar certinho, exato, quando você estiver fazendo na terceira carreira. Porque nessa ursinha aqui, nós só vamos fazer uma, duas. No outro, ele tem mais outra carreira de ponto alto. Se caso você queira, pra fazer do outro, dar certinho, exato, você começa aqui no círculo mágico com 15 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou começar com as 15 correntinhas, não. Com os 15 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui com 15 pontos altos. Então, aqui eu já fiz... Olha, já fui fazendo, nem falei. Fiz o anel mágico, né? Você faz aí do jeito que você achar melhor. Eu já faço uma laçadinha, já conto ela e faço mais duas correntinhas, que vai dar três. Já conto um ponto alto. E aqui eu vou fazer os 15 pontos altos, ó. Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Opa! Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Se você quiser fazer com quatorze, tudo bem. Não tem problema nesse aqui. Quinze. Então, vou conferir aqui com vocês. Três... Seis... Nove... Doze... Quinze. Contei de três em três, tá? Então, agora que eu puxo pra fechar o anel mágico, né? Pode fechar se depois a gente aperta mais. Vou fechar com ponto baixíssimo dentro da terceira correntinha aqui, tá? Vou iniciar com três correntinhas. E no... Vem aqui no próximo, eu faço um ponto alto. E eu aumento aqui dentro dessa mesma casinha. Tá? Assim que vai ficar, ó. E aí, aqui em volta, eu vou passar tudo nessa carreira aqui com aumento. Tá bom? Então, eu vou passar tudo aqui em volta com aumento. Quando eu chegar lá no último casinha do ponto alto, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Cheguei aqui, tá? No último, fiz aumento. E aqui está as três correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto aqui, ó. Nessa laçadinha aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto. Nessa última carreira, ficou com 30 pontos altos aqui, tudo em volta. Agora aqui, ó. Se eu fosse fazer o outro, eu ia subir aqui e continuar. Mas eu vou fazer só essas duas carreiras pra fazer o minizinho. Então, aqui dessa mesma linha aqui, eu já vou fazer o quê aqui? Já vou passando os pontos baixíssimo. Bom, meninas. Eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Faz nove pontos baixíssimo. Porque eu quero deixar aqui onde eu comecei pra baixo. Porque na hora de colar esse aqui, ele vai acabar assim tampando, caso fique com alguma imperfeiçãozinha, tá? Então, ele vai tampar aqui. Então, faz nove pontos baixíssimo aí. E quando você chegar, você vai dar a laçada aqui na agulha. Vai pular um ponto alto e vai vir no próximo aqui. E vai fazer aqui dentro sete pontos altos. Eu diminuí a quantidade, tá? No outro, se eu não me engano, eu não sei se eu faço nove. Nesse aqui, eu vou fazer só sete pontos altos. Deixa eu conferir aqui. Se eu já deu sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Quando você terminar aqui, você já vai ver que o ponto alto já tá bem escondidinho aqui o próximo. Então, eu venho nesse outro aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu só vou conferir ali o espaço que eu deixei de uma orelhinha para o outro. Conferir aqui. Eu já fechei aqui um, né? Aí, eu vou contar aqui. Dois, três, quatro e cinco. Esse foi o espaço que eu deixei. Aí, eu vou fazer aqui a laçada. Vou pular esse e vou vir aqui no próximo, né? E vou fazer a mesma coisa. Sete pontos altos aqui dentro. Da mesma laçadinha aqui. Então, eu já fiz aqui. Uma, duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Deixa eu conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tá? Aí, fiz aqui os sete pontos altos. Você vai ver que o outro tá bem aqui, escondidinho, ó. E aí, eu venho aqui e faço ponto baixíssimo. E aqui, eu não contei. Só fui fazendo. Só contei aqui pra eu poder ter noção de onde eu queria que ficasse pra baixo, né? E aqui, eu fui fazendo os pontos baixíssimos. Não contei mais. Ó. Aí, quando eu cheguei aqui. Que eu já sei que é onde eu comecei. Tá? Eu vou cortar aqui um pedaço. E vou puxar tudo aqui. Aqui, pra mim, não ficar diferente. Eu fiz aquele mesmo processo. Ai, deixa eu pegar minha agulha que caiu. Igual do narizinho. Puxei tudo aqui a linha pra cima. Aí, eu venho aqui nessa laçadinha aqui, ó. E vou puxar aqui essa linha pra cá. Né? E aí, eu vou introduzir daqui pra baixo, pra cima. No meio desse, ó. E vou puxar também. Só pra não ficar... Assim, diferente. Vai ficar uma laçadinha aqui. Ó. Olha lá. Ficou uma laçadinha lá também. Fica... Não sabe aonde que terminou. Né? Aí, aqui eu puxo bem o anel mágico. Tá? E aqui eu também dou um nozinho. De leves. Pra não repuxar. E aqui fica... Feio. O ponto baixíssimo. Tá? Vou dar um nozinho aqui. E vou ver o que que a dona Arlequina tá latindo. E vou cortar, ó. Aqui porque aqui vai esconder, né? Então, assim que eu arremato aqui. Prontinho, meninas. Aí ficou assim. Agora aqui, nós vamos colar já esse narizão aqui desse ursinho. Como é muito ruim de segurar, eu peguei com a pinça e segurei assim. Tá? E aí eu vou passar aqui... Peraí, tá? Tô segurando a tampa pra abrir. Vou passar a cola Tecbond aqui ou cola de silicone. Se você quiser costurar, fica todo ao seu critério. Tá? Então, passei aqui a cola de silicone. E vou colar aqui, ó. Ó. Assim. Bem aqui no meio, ó. Assim, tá vendo? Vou colar aqui. Vou dar o tempo de colar e já volto. Colou. Tá? Agora aqui o olhinho. Como nós vamos colocar o olhinho? No outro, a gente coloca... Eu dou de base aqui essa parte, né? Se colocar o olhinho aqui, eu acho que ficou muito aberto. Vai ficar um olho assim muito longe um do outro. Se colocar seguindo essa risca aqui. Então, eu coloquei um pouco mais pra dentro. Olha. Um pouquinho mais pra dentro. O lacinho tá aqui ainda. Mas se você quiser colocar seguindo aqui, eu acho que também dá certo. Como que foi que eu fiz? No outro, eu entro nesse vão aqui, né? Pego aqui e pego aqui. Então, eu entrei pro lado de dentro dele. Dos pontos aqui. Entre os pontos. Ó. Primeiro, eu fiz aqui de frente, pra mim saber onde um vai entrar. Né? Eu vou entrar um aqui. E vou puxar aqui a perna. Pra baixo. Ó. E o outro, eu vou entrar aqui. Mais pra baixo aqui, ó. Mais pra baixo. Aí, eu entrei aqui. O outro, eu vou entrar por aqui. Aí, o que que eu faço? Com a agulha, eu venho aqui e procuro onde eu vou entrar com o olhinho. Forço assim, pra marcar aqui do outro lado. Eita, valei. Foi a linha. Tudo junto. Ó. Aqui que ele vai entrar. Né? Ó. Pra ficar mais fácil, pra mim vir aqui depois com a agulha desse lado e puxar. Aí, eu vou puxar ele aqui, esse outro pedaço aqui pra baixo. Né? Ó. Eu vou arrumar aqui. Cadê o outro? Arruma aqui. Ó. Arruma aqui o nozinho. Bom. No outro vídeo, eu peguei e passei ele aqui pra baixo. Passei uma cola pra segurar. Mas, nesse, eu fiz assim, ó. Você pode fazer assim também. Dou um nozinho aqui de leves também. Eu não puxo aqui pra dar esse nó. Porque, quando você puxa, você vai apertar o outro nó que é do olho, lá do outro lado. Então, eu não puxei muito. Como eu vou colar essa parte aqui de baixo, né? Quando eu vou colar, o que que eu faço? Passo cola aqui pra reforçar quando eu for colar no sapatinho, tá? Ó. Aí, você arruma aqui o olhinho depois. Ó. Vou arrumar aqui. E vou cortar. Aí, vai ficar assim. Aqui está o olhinho. E vou fazer a mesma coisa agora com o outro aqui desse outro lado. Vou localizar aqui. Não nesse, nessa, aqui, tá vendo? Aqui não. Mais pra dentro. No meio do ponto alto, vamos dizer assim. Puxo aqui, ó. Eu localizei. Vou puxar aqui a primeira. Vou puxar aqui a linha, né? Ó. Acho que esse aqui foi lugar errado. Não é aqui, ó. É mais ou menos aqui. Aí. Entrei no lugar errado. Então, aí, você vai ajeitando aqui essa parte do olhinho até ficar bom. Até você ver que tá numa direção boa, tá? Se você achou que é difícil mais por aqui, quiser ir já aqui onde pega aqui, que é mais fácil pra você tá introduzindo agulha. Isso aí vai de cada um. Então, eu vou fazer o meu aqui desse... Terminar esse aqui e volto pra gente terminar, tá? Prontinho, meninas. Estão aqui os minis ursinhos, tá? Pra colocar onde você quiser. Se você quiser fazer os maiores pra falar que é a mãe e os pequenininhos, os minizinhos pra fazer aqui, ó, o pai. Eu acho que, assim, dá pro prendedor de chupeta, ele é pequeno, por causa que, ó, o bico de pato tem 3 centímetros, né? Então, não sei. Se quiser adaptar, tudo bem. Então, é isso que eu fiz. Foi assim que eu fiz o mini ursinho, tá? A adaptação da cabecinha do mini ursinho. E aqui, se quiser fazer de menininho ou quiser colocar outro enfeitezinho, fica a seu critério. Espero que tenha ajudado, né, algumas de vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!